Aqui na TV, o seu mensagem é cavalo de hoje, vai conversar com você sobre o que fazer com essa lama que tá essa pista aqui, my friend. Só chove. Chove, chove, abre sol, chove, chove, abre sol, chove. Mais chuva. Tropa precisa trabalhar, precisa voltar, tem calendário, tem prova pra acontecer. Tem cavalo com agenda. Tem cavalo que já vai ter prova no começo de fevereiro. Tem proprietário que quer vir montar e chove. E a pista nessa lama, e a pista sem condição. Nós aqui somos um centro equest que não tem pista coberta. Quem não tem pista coberta tem que lidar com as interpéries do clima. E eu tô tendo que montar cavalo na pista ruim mesmo. A pergunta ou a questão é o que eu consigo fazer com os meus cavalos que estão voltando de férias numa pista que não me dá condição pra muita coisa. Porque daqui a pouco vai chover de novo, né? Então, primeiro, uma pista como essa que tá bem detonada de água, bem barrenta, empoçando, em alguns pontos ela é lisa. Nossa pista é muito grande, então tem ponto melhor, ponto pior. O garantido é andar a passo. O garantido é andar a passo. Tudo certo. Conforme você vai andando a passo, na pista que tava meio penteadona de água, você vai levantando, você vai vendo os rastros aí que estão gerando e isso, de certa maneira, vai ajudando a secar. Ela não tá seca pra um ponto de passar trator, passar rastelo. Ela vai, se eu passar rastelo nela agora, vira mais barro, vira amassar barro. Mas ela tem uma condição pra mim de ir virando ela com os próprios cascos dos cavalos e tal, que vai me ajudando a secar. Então, o passo dá, o trote dá. E o galope? Depende do cavalo, depende da situação que ela tá em termos de piso. Se de um lado a gente quer montar logo de manhã pra conseguir piso bom, do outro lado, se eu conseguir que não chova de manhã, eu consigo piso bom à tarde porque deu uma secada. Então, o tema voltar a cavalo em pista ruim, imagina a complexidade da história. Alguns lugares aqui a gente tem uma condição de trabalhar pra fora. Já tá chovendo, já tá pingando. Então, o que eu gosto de fazer? Eu peguei o Victor aqui, que tá também voltando de férias. E eu vou aproveitar, vou trabalhar a passo, os exercícios de tambor. Ele é um cavalo que vai pro tambor. Que eu preciso fazer em qualquer cavalo de tambor, em qualquer situação. Por exemplo, começar a fazer a vida dele, virar o círculo de novo, como tava antes das férias. Então, um círculo e saio. Começo a arredondar o meu cavalo pelas laterais, pra conseguir fazer ele ficar bem de boa, bem descontraído e relaxado. Posicionei um tambor aqui num piso que tá melhor dentro da pista. Toda pista tem cantos e áreas melhores. Vou trabalhando aqui, fazendo ele entrar. Vou percebendo o tanto que ele tá enferrujadão, porque ele tava de férias. Vou vendo o quanto eu consigo descontrair ele nesse círculo. E saio. Posso trabalhar paradas leves e recuos. E um leve rollbackzinho aqui. Mas não é hora de eu pedir parada forte. Não é hora de eu pedir esbarro. Não é hora de nada disso. Ao contrário. Se eu começar a pedir parada forte aqui, vai começar a travar o posterior dele ali. Vai dar medo dele parar, vai doer, vai travar essa pinça do casco. Mas paradas como essa. Pra eu ir voltando ele, como ele tá meio queixudinho, tá vendo? Como ele tá meio briguentinho. Tá enferrujado. Tá parado, né? E o piso não me permite que eu faça muita coisa. Posso pedir um trote? Posso. Mas se ele tiver muito pra frente nesse trote, eu já vou ter que administrar mais. Então, assim, o que fazer, na verdade, cada um vai encontrar o seu desafio. Eu acho que o que eu quero mais falar aqui pra vocês é que você tem que pensar no que fazer de acordo com a fase, com o piso, com o potro, de acordo com o que você tem na mão. Mas você tem que pensar bem em preservar a saúde física do cavalo. Porque pista muito molhada, pesada, barrenta, lisa, pista que tá travando o posterior, pode machucar o cavalo. Você vê, essa segunda volta aqui já foi melhor que a outra, né? Que eu dei, já é alguma coisa. Então, todas essas coisas são importantes de serem pensadas. Não chegue chegando, não monte montando. Não simplesmente chegue e monte o seu cavalo não considerando essas coisas. Não considerando muito. Ah, vambora, toca o pau. Cuidado. Por quê? Ó, agora já não foi tão boa. Quis correr um pouquinho, já melhorou de novo. Né? Ó. 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 Tem que ser suave e descontraído. Abrir um pouquinho, beleza. Melhorou, já saio. Então, muito cuidado com essas decisões ou com a não tomada de decisão. Muito cuidado. Tá? Fica ligado. Piso ruim, não tem o que fazer. Piso ruim é piso ruim. Nós estamos aqui, tá crescendo até mato na pista. A hora que der uma estiadinha, nós vamos sossegar. Fechou? Tchau, valeu.